Pai e Mãe Pura rotina jaz, tocarei seu nome pra poder Falar de amor, minha princesa, ar no voo da natureza Tudo mais, pura beleza jaz A luz é um grande prazer, é irremediável neon Quando o grito do prazer, aceitar o ar, reveiou O lular, estrela do mar, o sol e o dom Que sá, um dia, a fúria desse front Virá, lápida, o sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom O lular, estrela do mar, o sol e o dom Que sá, um dia, a fúria desse front Virá, lápida, o sonho até gerar o som Como querer, caetanear o que há de bom Cores no mar, festa do sol Vida a fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar Cores no mar, festa do sol Vida a fazer todo sonho brilhar Ser feliz no teu colo dormir E depois acordar Sendo seu colorido brinquedo de papel marcher Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, cor do mar, ser da cor de batom Arco-íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel marcher Dormir no teu colo é tornar a nascer Violeta e azul, outro ser Luz do querer Não vai desbotar Lilás, cor do mar, ser da cor de batom Arco-íris crepom Nada vai desbotar Brinquedo de papel marcher La, ya, la, 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 la Le, 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 no